Os reis da terra se trouxerão ante a Ti, Senhor Se os poderosos virão a Ti e confessarão o Teu poder, Senhor Não apenas de palavras, reina hoje Não apenas de palavras, reina hoje Reina hoje, reina hoje Entre nós, Senhor Reina hoje Reina hoje Entre nós, Senhor Não apenas de palavras, reina hoje Não apenas de palavras, reina hoje Reina hoje Reina hoje Não apenas de palavras, reina hoje Se nós declaramos que nesse lugar o nome é Teu Eu Te exaltarei Oh Deus, eu bendirei o Teu nome Pelos séculos Eu Te exaltarei Oh Deus, eu bendirei o Teu nome Pelos séculos O Deus, eu bendirei o Teu nome Suas obras poderosas Onde é o Senhor Eu Te exaltarei 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 Sua grandeza Eu Te exaltarei Suas obras poderosas Com and größte Se nós, Senhor Comandos e compassivo 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 Nosso Deus Nosso Deus É soberano Ele é reina Antiga vibração Do mundo Nosso Deus, o soberano Ele reina antes da fundação do mundo A terra se informaria e vazia E o Espírito do nosso Deus Se movia sobre a face das águas Foi Ele quem criou os céus e os céus E fez separar as santas águas Da terra seca Foi Ele quem criou os luminários E criou a natureza E formou o homem Glória a Deus Por Suas maravilhas Pela Sua grandeza Glória a Deus Glória a Deus Por Suas maravilhas Pela Sua grandeza Glória a Deus 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 Por Suas maravilhas Glória a Deus 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 Glória a Deus